Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje eu vou trazer para vocês o passo a passo desta toalhinha. Eu espero aí que vocês gostem e desde já eu quero pedir a vocês que se gostar, deixe aí o seu like, seu comentário, que vai sair ajudando bastante o canal. E também pedi aí para vocês que estão chegando agora que não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar aí por dentro de todas as novidades que nós trazer aqui para o canal. Quero dizer aí para vocês que essa toalhinha é uma inspiração em um centro de mesa, tá? Eu estava trabalhando aí o centro de mesa e percebi que a linha não ia dar para terminar o centro de mesa. Então, eu me adaptei aí de estar aí trabalhando uma toalhinha. Eu apenas fiz uma mudança aqui em alguns detalhes, tá? Neste detalhe aqui, tá? Que no centro de mesa é um pouco diferente. Eu vou deixar aí no finalzinho do vídeo a foto do centro de mesa. Se vocês quiser que eu trago a videoaula dele para vocês, deixe aí nos comentários, tá? Se é para trazer ou não. Daí, se vocês quiserem, eu trago a videoaula dele para vocês. Então, era isso, tá? Vamos lá para os materiais que vamos utilizar na aula de hoje. Na aula de hoje, vou estar trabalhando com o fio One. A numeração desta cor é a 5558 e também vou estar aqui trabalhando com agulha de 2,5 milímetros. Eu gosto, tá, pessoal? Sempre eu gosto de falar aí para vocês que eu gosto trabalhar com a 2,5 milímetros, tá bom? Porque o meu ponto é um pouco apertado, tá? Então, eu trabalho com esta numeração que os pontos ficam ótimos, tá? Mas fica aí a escolha de vocês. E a cor também, tá? Vocês podem sair trabalhando a cor da sua preferência. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos agora começar aqui a nossa toalhinha, fazendo aqui a laçadinha inicial. Fiz aqui a minha laçada, vou agora trabalhar sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Trabalhei aqui as minhas sete correntinhas. Vou vir aqui na primeira correntinha que iniciamos e vou aqui fechar com ponto baixíssimo. Assim, eu formei um anel. Vou agora trabalhar uma, duas correntinhas. Vou aqui pegar este ponta de fio aqui e vou aqui já ir escondendo por trás dos pontos. Vou ir arrematando junto. Aqui dentro do anel, eu vou trabalhar 15 meio ponto. Vou trabalhar desta forma. Vou aqui fazer o primeiro. O segundo, sempre passando de vez na agulha, tá? O terceiro. O quarto, o quarto, o quinto. E assim, eu vou aqui trabalhar desta forma. Vou ficar ao todo com 16, contando com as duas correntinhas do início, que equivale a meio ponto alto. Vou trabalhar aqui os meus 15 meio ponto altos e já volto aqui com vocês. Trabalhei aqui os meus 15 meio ponto altos. Cheguei aqui no final, vou aqui na segunda correntinha do início. Vou fazer o início e vou aqui trabalhar um ponto baixíssimo. Prendi aqui, formando um ponto baixíssimo. Vou agora subir uma, duas, três. Três correntinhas. Vou vir aqui no primeiro meio ponto alto e trabalhar novamente um ponto alto. As três correntinhas já equivalem a um ponto alto. Vou agora trabalhar uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no primeiro meio ponto e vou trabalhar um ponto alto. Vim no próximo ponto e trabalhar um ponto alto. Fiz um bloquinho novamente de dois pontos altos. Vou agora trabalhar uma, duas, três correntinhas de separação. Vou vir aqui no próximo ponto e trabalhar um ponto alto. E no próximo ponto, novamente, um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar por toda a volta do trabalho, fazendo bloquinhos de dois pontos altos separados por três correntinhas. Vou fazer aqui o meu e já volto aqui no finalzinho com vocês. Finalizei aqui a carreira e ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de dois pontos altos separados por três correntinhas. Vou agora aqui vir na terceira correntinha do início e vou aqui prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no espaço à frente. Cheguei aqui no espaço à frente e vou aqui estar trabalhando uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. E vou agora trabalhar novamente um ponto alto. Uma correntinha de separação e vir no mesmo espaço e trabalhar novamente dois pontos altos. Trabalhei aqui, fiz um leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha de separação, vir aqui pro próximo espaço das três correntinhas. Vou trabalhar novamente dois pontos altos. Uma correntinha e no mesmo espaço dois pontos altos. Uma correntinha e no mesmo espaço trabalhar novamente dois pontos altos. E assim, dessa forma, nós vamos trabalhar por toda a nossa volta, tá? Fazendo lequinhos de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos pra cada espaço aqui das três correntinhas. Vou trabalhar o meu, chegar aqui no final, eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início. Aqui, nós vamos agora dar início à nossa outra carreira, subindo três correntinhas, já que equivale a um ponto alto. Vou vir aqui no primeiro ponto alto e vou trabalhar um ponto alto. Aquele espaço aqui de correntinhas, vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou vir aqui novamente no mesmo espaço e trabalhar um ponto alto. E aqui, um ponto alto no próximo ponto, no primeiro ponto alto. E um ponto alto aqui no segundo ponto alto. Ficando assim, tá? A nossa carreira vai ser trabalhar toda esta forma. Trabalhar uma correntinha de separação. Vou vir aqui no primeiro ponto alto. Trabalhar um ponto alto. No segundo ponto alto, trabalhar aqui um ponto alto. Cheguei aqui no espaço de uma correntinha. Vou aqui trabalhar um ponto alto, uma correntinha. Voltar no mesmo espaço e trabalhar um ponto alto. Vim aqui no primeiro ponto alto. Trabalhar um ponto alto. E no segundo ponto alto, trabalhar novamente um ponto alto. Então, aqui, toda a nossa volta vai ser trabalhar desta forma, tá? Um ponto alto pra cada ponto alto de base. No espaço de uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Tá bom? E de separação, uma correntinha. Vou trabalhar aqui a minha volta e já volto com vocês. Finalizei aqui a carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo na nossa terceira correntinha. Vou agora pra próxima carreira. Subindo três correntinhas. Que equivale a um ponto alto. Vou vir aqui no primeiro ponto alto. Trabalhar um ponto alto. No próximo, trabalhar um ponto alto. Cheguei no espaço de uma correntinha. Vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vim no mesmo espaço. De correntinhas. Vou trabalhar aqui um ponto alto. Vou vir no primeiro ponto alto. E trabalhar um ponto alto. Pra cada ponto alto de base. E vai ficar dessa forma aqui, tá? Os detalhes aqui dos pontos altos. E vou trabalhar uma correntinha de separação. E vim aqui trabalhando um ponto alto. Pra cada ponto alto de base. Cheguei aqui no espaço de uma correntinha. Vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vim aqui no mesmo espaço de uma correntinha. Trabalhar um ponto alto. E cheguei aqui. Vou trabalhar um ponto alto no primeiro ponto alto. E nos demais, um ponto alto pra cada ponto alto de base. Assim vai ser trabalhado, tá? Esta carreira. Todo desta forma, tá? Vou trabalhar a minha até chegar aqui no finalzinho. E já volto com vocês. Voltei aqui com a nossa carreira finalizada. Vou aqui fechar com um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha do início. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Já equivale a um ponto alto. Vou vir aqui no primeiro ponto alto. Trabalhar um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Cheguei aqui no espaço de uma correntinha. Vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha de separação. E aqui no mesmo espaço, trabalhar um ponto alto. Vou aqui no primeiro ponto alto. Trabalhar um ponto alto. E um ponto alto pra cada ponto alto de base. E vai ficar desta forma aqui. E sempre uma correntinha de separação. Então, aqui, pessoal, vai ser a mesma repetição, tá? Vamos trabalhar aqui. Nós já trabalhamos uma, duas, três, quatro. E vamos trabalhar aqui mais três carreiras, tá? Com este mesmo motivo. Sempre fazendo aumento. Somente aqui no espaço de uma correntinha. Porque chegando aqui, nós sempre vamos trabalhar um ponto alto, tá? Uma correntinha e um ponto alto, tá bom? E nos demais, um ponto alto pra cada ponto alto de base. Sempre separando por uma correntinha. Então, nós temos aqui, uma, duas, três, quatro. Já comecei aqui a minha quarta carreira, tá? Desse motivo aqui, que vai ser este daqui, tá? Já estamos formando ele. Então, aqui, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Todas trabalhadas desta forma, tá? Sempre separando por uma correntinha. Então, lembrando vocês, que o aumento sempre vai ser aqui no espaço de uma correntinha, tá? Fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Chegando aqui no espaço de uma correntinha. Nós sempre vamos colocar um ponto alto. Uma correntinha de separação. E um ponto alto, tá bom? Então, nós vamos aqui trabalhar, tá bom? Eu vou aqui trabalhar as minhas carreiras. E já volto com vocês quando completar a sétima carreira. Aí, eu venho mostrando pra vocês como ficou. Finalizei aqui a nossa carreira. Vou prender com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que iniciamos. Aqui, pessoal. Está finalizado aqui a nossa carreira, contando aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Essas sete, tá? Daqui até aqui no final, são sete carreiras. Que dão aqui onde nós iniciamos, tá? Esse desenho. Aqui, então, ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E todas elas com a mesma repetição, tá? Só fizemos o aumento aqui no espaço de uma correntinha. Trabalhando um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, tá? E sempre separados por uma correntinha. Então, aqui eu terminei. Agora, vamos dar início à nossa próxima carreira. Nós vamos dar início da seguinte forma. Vamos caminhar com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. Vamos aqui pro terceiro ponto alto. Aqui eu cheguei no meu terceiro ponto alto, tá? Caminhei com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o fio na agulha e vim aqui trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto de base. Cheguei aqui no espaço de uma correntinha. Aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, vim no mesmo espaço de uma correntinha e trabalhar novamente um ponto alto. E vim aqui ir trabalhando um ponto alto pra cada ponto alto de base. Cheguei aqui, tá? Deixei de trabalhar no finalzinho também dois pontos altos. E aqui no começo também deixei de trabalhar dois pontos altos. Sempre, não esquecendo que sempre aqui nós vamos deixar sempre dois pontos altos e no final também dois pontos altos sem trabalhar, tá? Agora, eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E vou aqui pular o primeiro, o segundo, no terceiro ponto alto, trabalhar ponto alto pra cada ponto alto de base. E assim, nós vamos trabalhar por toda nossa volta dessa forma aqui, tá? Sempre ponto alto, deixando de trabalhar os dois primeiros pontos altos e trabalhando ponto alto pra cada ponto alto de base. Não esquecendo que sempre vamos deixar de base. Deixei de trabalhar dois pontos altos no início e dois pontos altos no início e dois pontos altos tá no final. Cheguei aqui, deixei de trabalhar dois pontos altos. Aqui eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou vir aqui, deixar de pular os dois, vou deixar de trabalhar os dois primeiros pontos altos a partir do terceiro, trabalhar ponto alto, tá? Então, vai ser assim por toda a nossa volta, tá? Nossa volta toda vai ser trabalhar desta forma, tá? E sempre de separação, sete correntinhas, tá bom? Vou trabalhar aqui a minha volta toda e volta aqui no finalzinho com vocês. Finalizei aqui a carreira, prendi com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui nós vamos trabalhar nossa próxima carreira, caminhando com ponto baixíssimo. Até o terceiro ponto. Vou subir uma, duas, três correntinhas. E trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto de base. Cheguei aqui no espaço de uma correntinha, vou aqui trabalhar um ponto alto, uma correntinha e novamente no mesmo espaço um ponto alto. Vim trabalhar no primeiro ponto alto, e um ponto alto pra cada ponto alto de base. Deixando sempre, tá? De trabalhar os dois primeiros pontos altos e os dois últimos pontos altos. Aqui, cheguei já, deixei aqui de trabalhar o primeiro, os dois primeiros pontos e os dois últimos pontos. Aqui eu vou trabalhar uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui naquele espaço das sete correntinhas, vou aqui contar. Uma, duas, três, na quarta correntinha, vou pegar aqui dentro dela. E vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha e vir novamente no mesmo lugar e trabalhar novamente um ponto alto, ficando desta forma. Vou trabalhar uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui pular primeiro, segundo, a partir do terceiro, trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto de base. Cheguei aqui no espaço de uma correntinha, novamente trabalhar um ponto alto, uma correntinha e no mesmo espaço trabalhar novamente um ponto alto. E vim aqui trabalhando um ponto alto pra cada ponto alto de base. Deixando sempre de trabalhar os dois primeiros pontos altos e os dois últimos pontos altos. Nossa carreira toda, tá? Vai ser trabalhado desta forma. Ou desta forma aqui. Deixei de trabalhar os dois primeiros e os dois últimos pontos altos. Vou trabalhar novamente uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, contar uma, duas, três, na quarta correntinha. Pegar dentro e trabalhar um ponto alto. Uma correntinha de separação, vir dentro no mesmo lugar. Pegar e trabalhar outro ponto alto. E uma, duas, três correntinhas de separação. Vou pular os dois primeiros pontos altos e ir trabalhando os pontos altos da mesma forma que trabalhamos aqui, tá? Então, vamos fazer desta forma por toda a nossa volta. Vou terminar esta carreira e volto aqui no final com vocês. Finalizei aqui a nossa carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos agora caminhar com ponto baixíssimo. Até chegar no terceiro ponto alto. Cheguei no terceiro ponto alto, vou subir três correntinhas. E vir trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto de base. Cheguei aqui no espaço de uma correntinha, vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha. E vir trabalhar no mesmo espaço um ponto alto. E trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto de base. Sempre deixando de trabalhar os dois primeiros e os dois últimos pontos altos. Cheguei aqui, deixei de trabalhar os dois primeiros e os dois últimos pontos altos. Vou agora trabalhar uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no espaço aqui de uma correntinha que deixamos aqui nos dois pontos altos. Vou vir aqui no meio e vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha. No mesmo espaço, trabalhar um ponto alto, uma correntinha. No mesmo espaço, trabalhar um ponto alto. Então, aqui vai ser trabalhado desta forma. Um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto e uma correntinha de separação e um ponto alto, tá? Três pontos altos separados por uma correntinha. Vou trabalhar três correntinhas. E vir novamente aqui no espaço, no nosso ponto alto, deixando de trabalhar os dois primeiros. A partir do terceiro, trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto de base. Vou trabalhar um ponto alto, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço de correntinhas. Vou trabalhar agora um ponto alto pra cada ponto alto, deixando de trabalhar os dois primeiros pontos altos e os dois últimos pontos altos. Três correntinhas, vou vir aqui novamente no meio aqui daqueles dois pontos altos, no espaço de uma correntinha. Vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, assim, vai ser trabalhado por toda a nossa volta desta forma, tá? Vou trabalhar aqui a minha carreira e já volto aqui no finalzinho com vocês. Finalizei aqui a minha carreira, já caminhei aqui com um ponto baixíssimo até o terceiro ponto alto. Vou subir uma, duas, três correntinhas, no próximo ponto alto, trabalhar um ponto alto, no próximo ponto alto, trabalhar um ponto alto e no espaço aqui de uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Um ponto alto no próximo ponto alto, um ponto alto no próximo ponto alto, um ponto alto no próximo ponto alto e um ponto alto no próximo ponto alto. Deixamos de trabalhar os dois primeiros pontos altos e os dois últimos pontos altos. Vou trabalhar uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no primeiro espaço daqueles três pontos altos, vou vir aqui no primeiro espaço daqueles três pontos altos, vou vir aqui no primeiro espaço de uma correntinha, vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha de separação, vi para o próximo espaço, a frente, trabalhar um ponto alto, uma correntinha e no mesmo espaço, um ponto alto. Três correntinhas de separação, vou vir aqui e pular os dois primeiros pontos altos, trabalhar aqui um ponto alto. E aqui no espaço de uma correntinha, vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha e novamente trabalhar um ponto alto. E vim trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base, deixando de trabalhar sempre os dois primeiros pontos altos e os dois últimos pontos altos. Três correntinhas de separação, vou vir aqui no primeiro espaço, vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Trabalhar um ponto alto de separação, uma correntinha e vir aqui no próximo espaço de uma correntinha, trabalhar um ponto alto, uma correntinha e novamente um ponto alto. Então, assim vai ser trabalhado toda a nossa volta, tá bom? Eu vou trabalhar a minha volta aqui, quando chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês. Antes, eu quero lembrar vocês, se aqui no espaço aqui das três correntinhas de separação que fizemos, começar a querer repuxar aí o trabalho de vocês, vocês podem estar aí aumentando, tá? Correntinhas aqui nesse espaço de uma correntinha, tá bom? Aqui é onde fizemos os dois pontos altos separados por uma correntinha, ao invés de trabalhar uma correntinha, vocês podem estar aí trabalhando duas correntinhas, tá bom? E aqui nesse outro aqui, da mesma forma. Ao invés de uma correntinha, trabalha duas correntinhas. Então, se o trabalho de vocês querem aí repuxar, pode trabalhar desta forma, que não vai fazer diferença, tá bom? Então, vou aqui finalizar a minha carreira e já volto aqui com vocês. Finalizei a minha carreira aqui, prendi com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E caminhei com ponto baixíssimo até o nosso terceiro ponto alto. Vou subir aqui três correntinhas. No próximo ponto alto, trabalhar um ponto alto. No espaço de uma correntinha, trabalhar um ponto alto. Uma correntinha e no próximo, no mesmo espaço, trabalhar um ponto alto. E vim trabalhar um ponto alto no próximo ponto alto. E um ponto alto no próximo ponto alto. Ficando desta forma aqui. Vou agora trabalhar uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no espaço de uma correntinha, onde fizemos os dois pontos altos. E vou aqui trabalhar um, dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou vir no mesmo espaço e trabalhar novamente dois pontos altos. Aqui fizemos um leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Aqui vou trabalhar uma, duas correntinhas. Vim aqui, onde temos os dois pontos altos. Vou vir no meio e vou trabalhar novamente o leque de dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Aqui a nossa carreira vai ser trabalhada desta forma. Vou aqui trabalhar uma, duas, três correntinhas. Vou vir no terceiro ponto alto e vou aqui trabalhar um ponto alto. O próximo, um ponto alto. E no espaço de uma correntinha, trabalhar um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou vir no mesmo espaço, trabalhar um ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto alto. Três correntinhas de separação. Vou chegar aqui naquele espaço dos dois pontos altos. Aqui dentro vou trabalhar um leque de dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vou vir aqui no próximo espaço. Um, duas, três correntinhas de separação. Então, toda a nossa volta, tá, pessoal? Vai ser trabalhado desta forma aqui, tá? Não esquecendo que sempre pulamos os dois primeiros pontos altos e os dois últimos pontos altos. Vou trabalhar aqui a toda a minha volta e volto no finalzinho com vocês. Finalizei aqui a nossa carreira. Prendi com ponto baixíssimo na terceira correntinha e caminhei com ponto baixíssimo até o terceiro ponto alto. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no espaço de uma correntinha e trabalhar um ponto alto. Uma correntinha de separação e no mesmo espaço trabalhar um ponto alto. Aqui no primeiro ponto alto, trabalhar um ponto alto. Trabalhar uma, duas, três correntinhas. E vou vir aqui no espaço aqui do leque. E trabalhar novamente um leque com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Vou agora trabalhar uma correntinha, duas correntinhas de separação. Vou vir aqui no espaço aqui onde fizemos as duas correntinhas e vou trabalhar novamente um leque com dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Duas correntinhas, vir aqui no leque e trabalhar novamente um leque. Leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Vai ser trabalhado desta forma aqui esta carreira. Tá bom? Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no último ponto alto e trabalhar um ponto alto. Vim no espaço de uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha de separação e trabalhar novamente um ponto alto. Vim para o próximo ponto alto e trabalhar um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, uma correntinha de separação. Vim aqui para o primeiro leque e trabalhar um leque com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Vim aqui para o próximo, o último leque e trabalhar aqui dois pontos altos. Dois pontos altos, duas correntinhas, uma correntinha, uma correntinha, perdão. Uma correntinha e novamente dois pontos altos. Então, esta nossa carreira vai ser trabalhada desta forma aqui. Vou finalizar aqui a minha carreira e já volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira. Prendi com um ponto baixíssimo a terceira correntinha. Vou agora caminhar com um ponto baixíssimo até aqui no espaço de uma correntinha. Vou aqui trabalhar três correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha em separação e no mesmo espaço trabalhar um ponto alto. E novamente um ponto alto no mesmo espaço. Assim, nós vamos formar um leque, tá? Aqui dentro no espaço de uma correntinha. Vou agora trabalhar uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no primeiro leque e trabalhar um leque de dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas de separação. Vou vir aqui para o próximo leque e vou trabalhar novamente um leque com dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Então, aqui vai ser trabalhado, tá? Leque sobre leque e de separação uma, duas, três, três correntinhas. E vou chegar aqui e vir aqui no meio e trabalhar o leque de dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui para o próximo leque e trabalhar um leque de dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Então, assim vai ser trabalhado por toda a nossa volta, tá? Desta forma aqui. Somente aqui, quando nós chegarmos aqui nesse detalhe aqui, neste desenho, aonde finalizamos aqui, tá? Somente antes e depois que vai ser trabalhado três correntinhas, tá? Aqui nos demais, aqui no meio, onde fizemos os três leques, vai ser trabalhado duas correntinhas. Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira e volto no finalzinho com vocês. Finalizei aqui a minha carreira, na terceira correntinha, caminhei com ponto baixíssimo até aqui no meio do nosso leque. Já subi as três correntinhas e vou trabalhar novamente um ponto alto, uma correntinha de separação e dois pontos altos. Ficando desta forma. Vou trabalhar três correntinhas de separação, vi aqui para o próximo leque e trabalhar novamente um leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Duas correntinhas de separação, vi aqui para o próximo leque, vou trabalhar novamente um leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Ficando desta forma aqui, tá? Vou trabalhar agora uma, duas, três correntinhas e vir aqui e trabalhar um leque, tá? Em cima do leque. Uma, duas, três correntinhas. Então, lembrando a vocês que somente aqui, tá? Onde fizemos este desenho... Que nós vamos trabalhar três pontos altos antes e três pontos altos depois. Nos demais leques separados por duas correntinhas, tá bom? Então, vai ser trabalhado todo desta forma, tá? Leque sobre leque. Vou finalizar aqui a minha carreira e já volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira, fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, caminhei com um ponto baixíssimo até no meio aqui do leque. E agora, nós vamos trabalhar a última carreira da nossa toalhinha, tá? E vai ser desta forma. Vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou voltar aqui no espaço e prender com um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou voltar no mesmo espaço e prender com um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vir no mesmo espaço e prender com um ponto baixo. Vou trabalhar uma, duas correntinhas. Vou vir aqui no espaço das três correntinhas. Vou prender com um ponto baixo. Trabalhar novamente duas correntinhas. Então, aqui vai ficar desta forma aqui, tá? Cheguei aqui no espaço do outro leque e vamos trabalhar da mesma forma. Trabalhar um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui no mesmo espaço e fechar com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou vir no mesmo espaço e prender aqui com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Espaço, prender um ponto baixo. Então, aqui vai ficando desta forma que tá o nosso biquinho do acabamento. Vou agora trabalhar uma, duas correntinhas. Vou vir aqui no espaço de correntinhas e prender com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Novamente, aqui no leque, prender com um ponto baixo. E fazer a mesma repetição, tá? Que fizemos aqui em todos os leques. E sempre aqui no espaço, tá? Vamos trabalhar duas correntinhas, prender com um ponto baixo, duas correntinhas. E trabalhar novamente aqui o nosso biquinho do acabamento, tá? Vou trabalhar aqui toda a minha volta e já volto aqui no finalzinho com vocês. Olá, meninas, aqui eu voltei já com a nossa carreira toda finalizada, tá? Já cortei o meu fio aqui e prendi com um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha que fizemos aqui do início, tá? Olha que lindo que ficou, tá? Nossa toalhinha. Deixa eu tirar esta daqui, tá? Já que tá pronta. E vamos colocar aqui a que eu acabei de terminar. Olha que lindo, tá? Vocês também podem estar aí utilizando, tá? Se vocês quiserem que ela fique maior pra estar aí usando como centro de mesa, tá? Vocês podem estar aí utilizando um fio da espessura mais grossa, tá? Pode usar aí a mesma pontuação. Apenas a dica que eu dou é se ele começar a repuxar, tá? Vocês aumentam as correntinhas, tá bom? Vocês aumentam só as correntinhas, tá? Esses pontos aqui vocês não podem mexer. Pode trabalhar a mesma pontuação. Então, era isso, tá? A nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Eu quero aí agradecer a companhia de vocês, tá? E espera aí que vocês gostem. E não deixe, tá, pessoal? De deixar aí o seu joinha, que vai estar aí ajudando bastante o canal, tá bom? Então, eu quero dizer aí pra vocês, tá? Lembrar novamente, se vocês quiserem que eu trago o passo a passo do centro de mesa, vocês deixem aí, tá? Nos comentários, tá? Que daí eu vou vir trazer o passo a passo dele. Então, era isso, tá? E até a nossa próxima videoaula. Tchau, fique todos com Deus.